A gente vai tirar essa foto Aí, dá oi A gente chegou com um negócio de comida, né? A gente começou a tomar A minha alfôrgada A gente começou a tirar essa foto 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 A minha tira que eu estou Ela teve quatro escolas Você é brincado, né? Eu quero Desliga Dois? Três? Dois? Sério? Um e três, hein? Um e três, eu comi dois Não tem lógica Cinco, seis, sete, oito Ah, não, não dá pra fora Para, amor Você é bui, né?